Já de volta do nosso comercial, então agora nós vamos conversar com Antônio Carlos Fávaro e vamos conversar sobre o trabalho dele, pretensões políticas, né? Eu gosto de saber das coisas e ele é do meio, ele gosta. Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, SEAP. Agora vamos cumprimentar o meu amigo e vamos perguntar para ele também, né? O que é Aderal? Tudo bem contigo? Tudo bem, e você, Tamir? Tudo bem, pode chamar de Fávaro, né? É, prefiro. Sou mais conhecido como Fávaro. Ninguém te chama, acho que pelo nome completo, né? Nem minha mãe. Né? Então, vamos adotar Fávaro, que é mais fácil. Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Leonor. 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 Tem 89 anos, muito bem de saúde. Graças a Deus, que bom, que benção. A genética é boa. É boa? É boa. Então quer dizer que o Fávaro vai passar dos 100. Se estiver com boa saúde, tudo bem. É que você sempre cuidou muito da saúde também, né Fávaro? É, tem que cuidar para não dar trabalho para os outros. Se estiver bem, você não dá trabalho para as pessoas. Nós temos que pensar nisso, né? Você cuidar bem para não dar trabalho nem para filho, para ninguém, né? É, tem que ficar idoso, mas bem. Mais bem. Fávaro, o que é a DERAL, que é o teu trabalho? Eu trabalho na SEAB e DERAL. SEAB e DERAL. Então, DERAL é o Departamento de Economia Rural. DERAL é uma diretoria da SEAB que trata dos assuntos econômicos do Estado do Paraná, referente ao setor rural. O DERAL faz um trabalho de acompanhamento de produção da safra, problemas com seco, com chuva, preços, área plantada, produtividade estimada. Então, nós temos todo esse cálculo para o Estado acompanhar a produção. E a produção do agronegócio do Paraná é muito bom, né, Thamir? Então, é um trabalho especial que dá para o Estado a informação de como traçar políticas públicas e também para os municípios. Então, nós trabalhamos nessa linha e também até porque dentro do ICMS, o Estado divide o imposto, o ICMS, com os municípios a partir da produção de cada município. Então, o município tem que ser calculado a produção dele, do setor rural. É tudo calculado. Tudo calculado anualmente para que o Estado possa dividir o ICMS para os municípios em função dessa participação da produção que o município tem no setor do agronegócio. E assim fica sabendo como que está cada setor. Fica sabendo e como o setor é muito importante para o Estado, o Estado hoje é um excelente exportador e produtor de alimentos e de matéria-prima. Então, o DERAL faz todo esse acompanhamento do dia a dia para informar o governo, informar as prefeituras e também o setor que investe, que produz dentro do agronegócio. Verdade. Eu sou apaixonada pelo agro. Eu também sou. Sou mesmo, gente. Eu tenho maior carinho. Eu vim disso. Tanto do tirar leite, às vezes falam assim... Muitas pessoas falam assim, a gente era feliz e não sabia. Não é bem assim. Só que na nossa época era bem precário, né? Mas bem interessante. Eu acho que as coisas evoluem sempre, né, Tamires? Nós passamos por aquele momento difícil do setor rural, sem, às vezes, estrada ou a ciência técnica ou até uma moradia adequada, mas a gente percebe que o dia a dia vai evoluindo. Nós temos hoje condições de moradia muito boas na área rural, empresários muito bem equipados, usando equipamentos modernos para a produção e o Paraná Mostra, que estão investimentos na inovação, equipamento produz muito mais. É uma tendência, eu acho que é uma evolução constante. Nós estamos melhorando as condições da produção rural, as pessoas saíram um pouco do meio rural, eu e você até me saímos naquela época, que não tinha muita chance no meio rural. Tinha que procurar algum trabalho na área urbana. Verdade. Mas, mesmo saindo muita gente, continuamos produzindo e batendo recordes. Então, existe essa saída ainda do meio do campo, mas as pessoas que ficam têm investimento muito bom para continuar produzindo, o Estado sempre liderando a produção a nível nacional. Verdade. Mas, antes de entrar no nosso assunto, eu tenho que comentar o nosso cenário aqui, viu, gente? O que tem de vaca aqui atrás, olha. Quando falaram para mim, assim, você vai fazer a matéria com o fávaro, não é das vacas? Aí eu falei assim, nossa, que beleza. Eu chego aqui, tem bezerro, tem vaca, tem cabelo, tem tudo, acho. A decoração é bonita, né, Damiris? E de um setor também importante, que é a produção de leite. Muitíssimo. Muito. Muito importante. Alimento de todo dia nosso, além do café, também o leite. Exatamente, gente. É bom demais, mas é um cenário lindo, né? Esse cenário aqui, quem que cuida? Esse aqui é do Sidi K. Gabarrão, condicionador e também motivador da produção leiteira da região noroeste. Verdade. Um abraço, Gabarrão. Estamos aqui na sala, né, pertinho da mesa dele, mas ele se ausentou para a gente poder fazer esse trabalho. Já deu uma folguinha para ele. É, deixa ele descansar e tomar um café com leite. Ah, é verdade. Bom, gente, aqui eu fiz umas anotações, mas para mim não esquecer de nada. Então, vamos lá com a primeira pergunta, então, para o nosso amigo, o Fávaro. Fávaro, como engenheiro agrônomo, você falou que você, né, já falou no início que você é engenheiro agrônomo, técnico da Secretaria de Estado da Agricultura. Você vem se dedicando a um trabalho bastante importante para o Moarama e toda a região que a gente sabe. Você poderia fazer um breve resumo desse teu trabalho? Que já faz um bocado de tempo, né? Eu acho, se bobear um pouco, ele faz um resumo assim, ó. Porque ele está tanto tempo, então para ele é tudo muito prático. Prático e rápido. Eu tive o privilégio, Tamir, de montar aqui em 2017 um projeto de mapeamento dos municípios por imagem satélite. Esse projeto acabou expandindo e o Estado acabou criando um programa chamado ProMapa, que é um programa de mapeamento do Paraná. Ah, sim, que bacana. E aí ele expandiu para toda a região e a frimeza com a OCEPAR teve interesse em trabalhar um pouco mais esse mapeamento dos municípios do Noroeste e também da região Oeste. Então, numa parceria que teve, o OCEPAR, com o Governo do Estado, nós vamos fazer o mapeamento de 140 municípios. Então, o Noroeste todo, que envolve a região de Moarama, se é a Norte de Paranavaí e parte de Maringá, mais a região de Toledo e Cascavel. Então, como eu tinha feito esse trabalho em 2017, eu tinha um conhecimento, uma experiência desse trabalho de mapeamento, então fui indicado pela Secretaria da Agricultura para acompanhar e para realmente oferecer esse trabalho para as cooperativas. Qual que é o primeiro interesse, então, da cooperativa, da OCEPAR, com a região nossa aqui do Noroeste? É fazer uma aproximação de informações. As cooperativas precisam expandir os seus negócios e a região tem o que oferecer para as cooperativas. Então, o estudo vai mostrar quais são as nossas potencialidades, nossos gargalos, para que haja investimento tanto do Governo do Estado como dos municípios e oferecer para as cooperativas ou para outros investidores o que nós temos de bom para o investimento do agronegócio e também em outros setores. Então, esse trabalho vai ser feito até março do ano que vem e o propósito dele realmente é colocar informações para as pessoas que precisam tomar decisões, tanto pública como de interesse privado. Verdade. Fárvara, como é que você vê o agro hoje? Está tão discutido ultimamente o agro? Sim. O agro sempre foi muito importante para o Brasil e eu vejo que é muito mais importante para o Paraná, porque ele movimenta toda a economia e onde gera-se riquezas para o Estado. É de lá que sai a produção da comida, da matéria-prima, que movimenta indústrias, movimenta comércios. Então, a base econômica do Paraná é o agronegócio, que movimenta também o setor industrial, mas nasce muito do setor rural. E eu sempre digo que o setor rural é que gera riquezas, é lá que nasce. Você planta uma semente de soja, nasce um pé de soja e dá vários grãos de soja. Então, é riqueza. Você coloca uma semente e colhe vários grãos, isso é riqueza. Você coloca uma vaca e que gera um bezerro e gera leite, isso gera riqueza. Então, o Estado gera muita riqueza. Então, eu atribuo ao agronegócio, não só para o Paraná, e também para a região nossa, que também depende muito disso. Nós temos um Estado muito produtivo. Muito produtivo, com pessoas muito trabalhadoras. Nosso produtor rural, ele é muito determinado e não desiste nunca. Trabalha muito. Então, você passa por crise, por preço, está sempre produzindo, e nós estamos batendo recordes de produção. Então, nós temos tudo para crescer, cada vez mais, para garantir comida para nós e até para o mundo inteiro, Então, nós temos uma forte tendência de passar pelo agroemovimento da nossa região, principalmente, que também passa muito pela questão do agro, e para o Paraná, para lá é um destaque no mundo todo. Produz bem, produz dentro das regras, tanto ambiental como econômica. Então, esse é o potencial que nós temos. Nós temos que vender muito bem isso para continuar crescendo. E é verdade. O nosso agro é maravilhoso. Eu sempre comento com o nosso presidente, Jaime Embaço, da Sicredi. Um amigo meu também, respeito muito. Nossa, eu também. Tenho o maior carinho por ele. Tanto que eu trabalho já para a Sicredi há 19 anos, praticamente. E eu sempre falo para ele, eu quero fazer uma vez por mês um programa só a respeito disso, né? No agro. Eu quero isso. Amo. E todo mundo tem uma passagem pelo rural, né, Tamir? Você teve? Você acha que tem ainda, né? Ainda tenho. Tenho, né? Tenho. Minha mãe ainda tem propriedade de café. É? É. Meu pai faleceu, mas minha mãe continua produzindo café. Mas é onde? Fica em Ribeirão Bonito, próximo de Vaipurã. A propriedade tem parceiros, produz um café de boa qualidade, garante emprego para 10 famílias na parceria e produz o café nosso de cada dia. Ah, leva a gente para lá um dia para a gente fazer matéria? Vamos fazer lá uma degustação. Nossa, olha só que bom. Pronto, já aguçou. Então nós temos que fazer isso. Você está em Moorama desde os anos 80. É um bocado de tempo. Você veio de onde? Eu vim de Cambará, mas passei por Cascavel, por Toledo, Cambará, depois fiquei em Moorama. Você morou em Cascavel? Em 83 eu morei em Toledo e em 84 em Cascavel. Eu também morei em Cascavel. Então nós temos... E trabalhei em Toledo muito tempo. Eu conheci toda aquela região, as pessoas, potencial que tem. Cresceu muito depois que eu passei por lá. Volto lá sempre e vejo que é uma região crescente continuamente. E é verdade. Muito bonita. Toledo cresceu bem. Cascavel cresceu bem. Cresceu. Uma cidade muito linda, muito bonita mesmo. Bom, ele está aqui então desde os anos 80. Sempre atuando nesta área da agropecuária e também do meio ambiente. Sempre muito envolvido. Que é o primordial para a nossa saúde. Não é verdade? Sim. O alimento é a base da nossa saúde. E isso tem que ser bem claro e tem que ser muito bem equilibrado nas questões de como trabalhar isso dentro da questão comercial, da variedade de produtos, para ter uma alimentação sadia que nos dá uma boa saúde. Então, o alimento tem que ser muito bem cuidado. Tanto é que também nós temos que cuidar de quem produz. Essa base de produção ainda está, passa pela agricultura familiar. Tem que ter um produtor rural que produz, que vai para a feira, para o mercado, que tem a diversidade de produção, que produz a hortifruti do nosso de cada dia. Verdade. Então, a gente tem que ser muito bem cuidado, porque é isso que garante para nós a alimentação, a saúde, a economia, o dinheiro. E a verdade, eu fico pensando, como que pode pessoas ser contra o agro? Não dá para entender, porque se não tiver o agro, nós não temos o que comer. Não tem o que comer, não tem o que pôr na mesa. Não tem o que buscar para fora do Brasil, mas não é coerente você buscar comida. Não tem lógica. Se nós temos toda essa condição de produção. Na verdade, não tem é lógica. Não tem lógica. Como que pode? São pessoas sem noção, literalmente, né? Agora, o trabalho, o teu trabalho para o nosso município, é claro que é muito importante. E você aprendeu a trabalhar com o nosso município, você sabe das coisas boas, da carência do nosso município e tudo mais? É, como eu estou no trabalho do Estado há 40 anos como servidor público do setor rural, eu também estive na Prefeitura de Marama por 10 anos como secretário de Agricultura e do Meio Ambiente. Então, eu tenho uma vida dedicada ao setor público como servidor público. E na Prefeitura eu sempre me dediquei a fazer programas de incentivo, de apoio ao produtor rural do município de Marama. Até que eu tenho a criação de várias cooperativas que estão hoje em Marama. Ou que estão fora, como a de São José de Patrocínio, que é a Copilar, eu ajudei a construir tudo isso. Eu montei os projetos, buscamos recursos e estão funcionando hoje. Então, eu tenho o espírito cooperativista, por isso que eu gosto muito do Jaime, do Cicred, porque eles mostram a importância do cooperativismo. Nós temos aqui a cooperativa de recicladores que trabalham no aterro sanitário, cooperativa de produtores que atendem a Cooperu, tem a Copilar lá em São José de Patrocínio. Então, eu sempre trabalhei nessa linha de formar grupos de pessoas e de facilitar um pouco essa questão comercial, porque o produtor pequeno tem dificuldade muito grande em vender, né, Tamires? E sozinho ele tem um poder muito pequeno diante do mercado, que é muito grande. Mas a cooperativa consegue pegar dele o produto e negociar a venda com o supermercado ou com outras redes. Então, eu sempre vi na cooperativa e no cooperativismo uma garantia para o pequeno produto rural se estabelecer e poder vender. O grande produtor rural tem outras alternativas e também tem outras cooperativas que podem fazer isso. Mas o pequeno tem que ser muito bem cuidado. Eu estou desde 2000, 2001, conhecendo bastante como é que a prefeitura funciona ou como deveria funcionar. Então, nós temos que ter também essa visão. Se não está indo bem, nós temos que fazer mudança, porque o município tem um papel importante no estímulo da produção rural, de organizar o produtor, de dar investimento, de dar garantias da venda. Então, eu sempre me dediquei ao setor público e sempre gostei de fazer isso. Eu acho que é uma paixão que eu tenho e uma missão também que eu tenho de ajudar um setor de onde eu nasci. Eu nasci no meio rural. Eu sei quanto que é difícil sobreviver dele, que tem que ter esse apoio governamental e também de estruturas como as cooperativas. É verdade, porque se o pequeno agricultor, ele não tiver apoio, o produto dele, ele vai vender para uma bacatela. É muito investimento e na hora de vender o produto não tem o seu valor. Nós temos casos das feiras, que os feirantes vão até a feira levar o seu produto e muitas vezes volta para casa com parte da produção que acaba sendo jogado. Você tem problema se choveu muito, então ninguém foi comprar. Então, ele enfrenta várias situações do produtor rural, tem que vencer tudo, que é a questão da propriedade, como produzir bem, chegar aqui na feira ou no mercado e tentar vender bem. Então, ele tem várias dificuldades. Então, alguém tem que olhar por ele e tem que ajudar. Não ajudar como se fosse bonzinho, mas ajudar porque ele é importante sobreviver nesse mercado que é muito disputado. E é verdade. Tem que ter alguém para olhar por eles. E nada melhor de quem está no meio, é lógico. De quem entende, né? Isso é gostoso. A gente tem essa paixão, né? Tem essa paixão e dentro da minha visão de governo, de Estado, ele tem o papel também de cuidar. Então, o Estado nasceu para cuidar das pessoas. É verdade. Então, passa pelo Estado, pelo trabalho público, ter esse olhar atento para não deixar as pessoas sofrerem sem precisar. Nós temos que ter esse cuidado que nós vamos dar o suporte que precisa. Nós sabemos da importância de cada um dentro do setor, tanto faz do agronegócio ou do comércio, da indústria, todos são importantes, mas o Estado tem o papel de cuidar das pessoas. Com certeza. Eu vou para o comercial e eu volto já, já, porque nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho de política, porque faz parte, né? Eu vou, em nome de Cooperativa Secrede, quem coopera cresce. Lembrando vocês que agora nós temos quatro unidades, Secrede, na cidade de Umarama. Sempre uma pertinho para melhor te servir. Com aquele carinho, eu quero atenção. Na Secrede, você não é mais um, você é o seu José, você é o Fávaro, né? Na Secrede, é assim que eles tratam a gente. Lá você é tratado de forma diferente e como um ser humano. Eu volto, já, já. Cada dia no Secrede é assim. O Secrede inteiro fica te esperando Pra te ler sorrindo, pra te ler sonhando Aqui no Secrede não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Secrede, vou do Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Secrede Já de volta do nosso comercial Vamos continuar, então, nosso bate-papo aqui com o Fávaro As perguntinhas estão aqui Tem que ser tudo bem anotadinho pra não esquecer nada Ele é bastante ocupado, né? Então, a gente tem que aproveitar o momento Fávaro, trata-se de um trabalho também De resultados práticos, em curto ou médio prazo Como poderá refletir na economia e no social todo esse trabalho? Quando a Fremesa e a OCEPAR procurou o governo do estado Foi com a intenção de fazer investimento na região noroeste do estado Sim A princípio, eles estão com uma situação de procurar plantar eucalipto Pra fornecimento de energia pra eles Nós temos uma unidade ainda nova Considerando as demais instalações Da Fremesa em Assista-Tobriã Sim, que é linda Linda e grande E produz muito e precisa de madeira Pra poder gerar a energia que ela consome lá Então, essa vinda da Fremesa e da OCEPAR foi pensando nesse mercado primeiro A região tem uma área muito extensa Aqui a cultura de eucalipto vai muito bem Ela tem um crescimento muito bom em relação a regiões mais frias A gente encontra várias lavouras De eucalipto Então, eles vieram procurar essa oportunidade E a região tem condições de atender essa demanda que eles têm Então, a princípio, foi nessa linha que a Fremesa procurou A região noroeste e o governo do estado E aí surgiu, então, a ideia de fazer o mapeamento Pra mostrar onde, na região do noroeste, teria condições de implantar florestas Em parceria com a produção da pecuária de corte e leite Ou em parceria com a produção de grãos Então, eles têm o objetivo de vir pra cá Numa parceria que não cria tretos com o uso e ocupação do solo Então, a ideia do mapeamento foi pra oferecer pra eles Qual região está mais próxima da região que eles precisam consumir essa madeira Que região é mais fácil ou mais oportuno fazer o incentivo do plantio de eucalipto Então, esse mapa foi pra isso Então, nós estamos vendo que a curto prazo Já vai haver uma repercussão positiva nos investimentos da cooperativa Da Fremesa principalmente Mas também não impede que as demais cooperativas da Aliança da Fremesa Venham investir aqui Nessa busca de oportunidades Além da floresta, também tem outras produções O leite é um exemplo disso A região oeste tem reduzido um pouco a produção de leite O produtor tem procurado lá opções mais rentáveis E a região nossa tem também o potencial de produzir leite também Em função da condição da pastagem Aqui com o clima de chuvas normal Com o sol, se produz muita comida Se você tem muita comida, você pode ter o leite produzindo naturalmente Então, essa é a ideia De oferecer a questão do plantio de eucalipto A questão do leite De outras situações que você pode investir aqui Como também o peixe A carne bovina O mercado é muito grande pra se oferecer pras cooperativas Então, nós temos essa visão De vender essa condição de investimento Para as cooperativas Então, eu vejo que a curto prazo Nós já vamos ter investimento Para as cooperativas na região Principalmente o Marama Que é a mais próxima que eles têm Da demanda que eles estão precisando para hoje Mas todo o Noroeste tem um potencial muito grande Para oferecer para as investidoras E para as cooperativas Verdade A plantação de eucalipto É uma plantação que pode colher rapidamente ou não? Ela é rápida? Ela tem um prazo para ser cortada Isso varia entre 5 e 7 anos Então, nós temos que ter também Esse planejamento Do consumo que eles estão tendo hoje De abastecer isso de forma permanente Até porque agora nós não temos uma alternativa Fora da madeira Fora da lenha O energia elétrica Que é muito mais caro O petróleo Também é inviável Você fazer o uso disso Então, ainda O eucalipto através da lenha É o melhor caminho Para se gerar energia E essa mudança dessa matriz Ela demora muito tempo Para poder mudar A própria cooperativa calcula Que em 20 anos Não consegue mudar essa matriz De energia Para trocar o eucalipto Por outra coisa Então, ainda prevalece A produção de energia Através da madeira Sim E a piscicultura Nossa região aqui é da piscicultura ou não? Também é E nós temos uma condição climática Boa também E também temos volume de água Muito grande na nossa região Então, você tem essa condição De a propriedade estar aberta para isso O produtor procurando uma alternativa Da atividade econômica da propriedade A produção de água suficiente Para poder abastecer essa piscicultura O mercado é muito consumidor Inclusive o peixe Na análise de mercado É a carne que vai mais crescer no mundo Porque é uma carne mais leve As pessoas têm uma preferência maior Então, mostra-se o mercado Que a tendência é crescer muito O consumo de peixe Então, a região nossa tem Como receber esse tipo de investimento Aproveitando as nossas potencialidades Para poder casar o interesse econômico O comercial E o setor produtivo que nós temos Quando se fala de peixe Eu lembro assim Quando você vai no cardiologista Eu já fiz muitas matérias E depois você entrevista Uma nutricionista E fala assim Tem que consumir peixe Por que o peixe se torna Um produto tão salgadinho? Quem sabe a nossa região Produzindo bastante peixe Fica uma baratinha Nós estamos com uma tendência De reduzir esse custo de produção Ainda é um pouco realmente salgado Para todo mundo consumir Mas é verdade Mas se o mercado tiver mais produção Ele acaba tendo equilíbrio Da oferta e da demanda E o preço tende a se estabilizar Talvez num preço adequado Para mais gente consumir É essa a proposta Que nós temos que ter Produzir mais Sem que o produtor Deixe de ter o seu lucro Mas garantir para o consumidor Um preço adequado Para poder comprar essa carne E é verdade Agora nós vamos falar Um pouquinho sobre política Pode ser? Pode ser Diversificar o assunto Vamos lá Você foi candidato A prefeito de Moarama Em 2016 Quando perdeu Para o Celso Pozobon Depois Você se recolheu Politicamente Das eleições 2020 E no próximo ano A gente pode Já podemos ouvir Nome Fávaro Que pode sair Você não tem partido Não, não tem Não tem Então o Fávaro é um homem Sem partido É Por enquanto Por enquanto Isso lembra O Bolsonaro Ele saiu sem partido Sem partido Também Sempre vou lembrar disso E daí Será que a gente vai ouvir O nome Fávaro? Quais são as potencialidades Que o município São para o Moarama Para o Moarama Para o Moarama Para o prefeito Vice A pessoa tem que se envolver No dia a dia De fazer parte De uma discussão De um plano Da opinião De criticar o político Cobrar dele Uma proposta De que ele prometeu E não cumpriu Então nós temos Deixar bem claro Que o cidadão Num país democrático Tem direitos E tem obrigação De votar Tem Mas também tem direitos De cobrar do cidadão Que se dispõe a ser público Ou ser político Então eu não penso agora Muito na questão De ser um pré-candidato Ou de ser um candidato Mas de ajudar A construir um plano Para o Moarama Num médio e longo prazo Nós não podemos pensar Em Moarama Só de 4 em 4 anos Isso é ruim Para uma cidade Um município Ter essa segmentação De prazo Então a proposta nossa É fazer um plano Para 20, 30 anos Para o Moarama Pensando na questão política E desenvolvimento econômico E social Fazer com que a nossa cidade Cresça, né? É, o Moarama cresce Só que ela pode crescer Mais rapidamente Muito mais Essa é a proposta Eu nunca colocaria Que o Moarama está ruim Ou está parada Está estagnada Não O Moarama está muito bonito As pessoas gostam De estar aqui É uma cidade Que se atrai Pessoas para cá Só que ela pode ter Uma agilidade Nos investimentos No desenvolvimento econômico E social Essa é a proposta Desse grupo De tornar o Moarama Atrativa Mais desenvolvimentista Que chegue Num alcance De metas Mais rápido Porque tem municípios No entorno Que crescem também Mais rápido Que é o exemplo De Toledo e Cascavel Crescem muito mais rápido O Moarama não tem Ficar para trás Ela pode também Caminhar do mesmo ritmo Que as demais Cidades Só que ela tem Que ter um plano De investimento E um plano De política pública Para que isso aconteça Realmente Porque nós temos Que entender O setor público Influencia muito Nos investimentos Então ele tem que estar Muito bem preparado Para buscar Esses investimentos E dar segurança Para quem quer investir Aqui Agora vamos Para a gente encerrar Vou te deixar Bem à vontade Fazer um resumo Mesmo Você reside Em Moarama No nosso município Desde 80 Dos anos 80 Né Então já Um bocado de tempo Faça um resumo De tudo De que forma Que o Fábado Que pode ser Um pré-candidato Que nós falamos Hoje Você pode falar Que é pré-candidato Legislação brasileira Eu estou falando Eu não sei Eu falo isso Mas eu não sei Se é bem isso também Mas enfim Mas é isso Que bom Ouvir isso dele também Mas Esse tempo todo Que você reside No município Faz um resumo De tudo O que que você acha Que o Moarama Precisa Para crescer mais Se ela já está bonita Como você falou É uma cidade atrativa Tudo bem Mas o que que precisa Essa proposta Que nós estamos Montando um grupo Para fazer isso A indústria Também precisa Ser colocada Mas dentro De um planejamento Que o município Vai aparecer Para os investidores Então qual a proposta Desse grupo Para planejar Investimentos Desenvolvimento Dentro da área pública E oferecer Para o investidor Então o Moarama Tem um potencial Muito forte Já hoje Que é do comércio Serviço Se você comparar Com o Cianorte E Paranavaí O Moarama Ela vende o dobro Do que Paranavaí E Cianorte Vende Então o comércio Serviço Nosso é muito forte E dentro desse comércio Serviço O que é forte Também Que representa muito bem É a saúde Então 25% Da atividade Do comércio Serviço Ela vem da saúde Outra parte Boa também Vem da educação Então nós temos Essa estrutura Para oferecer Para a região toda Ou para a investidora Para quem quer morar Em Moarama Então já é forte isso E poderia até melhorar Se quiser É um setor Que tem que crescer Mais rapidamente A questão da indústria E da produção rural Então nós temos Dois pontos fortes Para ser desenvolvido E é verdade Então se você conseguir Levar ao nível De produção rural Com atividade De transformação Que seria a indústria Garantir para o comércio O movimento Dessa riqueza O Moarama vai crescer Muito mais rápido Então essa É uma proposta Que nós estamos Oferecendo Para o Moarama É ter um plano Para fazer investimento Nessas áreas E tornar o Moarama Atrativa e boa Para nós vivermos Trabalharmos E morar por aqui Então isso vai De encontro A expectativa das pessoas Elas querem ouvir isso De um político De um plano de governo De um grupo de pessoas Que fala de fazer política E como eu coloquei Há pouco tempo Na minha visão O setor público Ou político Tem um papel Muito importante Em oferecer Essas condições Para desenvolver O município Uma região toda O estado O estado está indo Muito bem Só por vista Política estadual Então cada município Tem que fazer O seu trabalho E também colaborar Com o estado No sentido de estar Crescendo Desenvolvendo E dando para as pessoas Condições boas De morar De trabalhar De viver com sua família Por aqui Na tua visão Tem um setor Ou setores Que não é muito Olhado pela administração Que não dá A devida atenção A prefeitura Acaba agindo Sob demanda E nunca planejando As ações Para o futuro Então as pessoas Procuram a prefeitura Por algum problema Que tem Ela acaba sendo Atendida com mais tempo Ou menos tempo Então nós temos Que mudar um pouco Essa questão Quando você não tem Um planejamento Para executar ações Você tem que atender A demanda que te surge Então eu penso Que o estado Ou o poder público Teria que planejar As ações Para atender as pessoas Para não ter tanta demanda De forma urgente Que vem aparecendo No dia a dia Que você acaba Tendo que atender As duas coisas Se você não tem uma Você tem que atender a outra É como a saúde Se você não tem Uma saúde preventiva Você tem que ter Uma saúde curativa Então qual que é a proposta É você ter uma expansão Do atendimento Da saúde preventiva Para reduzir um pouco Essa condição Das pessoas ficarem doentes A minha visão Quanto mais prevenção Você fizer Você vai ter menos doente Se você não tem Um planejamento De prevenção das doenças Você vai ter que tratar Das pessoas Então isso acaba Tirando do investimento De uma prefeitura De um estado O poder de investimento No planejamento Que você fez Eu tenho essa proposta De investir mais Em planejamento Mais em prevenção Para dar condição Para as pessoas Ter uma vida digna Uma oportunidade de trabalho Uma saúde melhor Uma educação melhor Essa é uma fórmula Que nós estamos montando Para apresentar isso Para o Marama Que joia Pode finalizar Deixando aí O seu O seu convite Até mesmo Para as pessoas De Marama Toda a região Onde nós chegamos Então deixo teu recado Eu quero primeiro Agradecer Esse tempo Que você me deu Que veio até aqui Para fazer essa entrevista Muito obrigado Nós estamos nessa caminhada De criar essa condição De discutir política Para o Marama Para a região de Marama Tornar a política Atrativa Respeitosa Com credibilidade Mudar um pouco Essa avaliação Que o cidadão tem Dos políticos Porque realmente Eles têm uma certa razão Porque os exemplos Que nós estamos vendo Não são muito bons Não, Tamir Então tem que ter Uma mudança De comportamento político As pessoas que querem Ser públicas Tem que se apresentar Realmente de forma Muito transparente Muito honesta E respeitosa E respeitar o cidadão Que confia o voto Na hora da eleição Não podemos enganar pessoas Nós temos que ter convicção É meu trabalho Tem que ser muito bem feito E eu tenho que ser avaliado Por isso E essa é uma proposta Que nós queremos fazer Quem participar Desse processo De um plano de governo De governança Tem que sair orguloso De ter participado dele Porque valeu a pena Mudou bastante E assim que faz política Para o Marama E para todo o nosso Brasil Exatamente Bom Eu vou ficando por aqui Com o Fávaro Obrigado Tamir Que Jesus abençoe Grandemente E sucesso Na sua caminhada Amém É o que eu desejo Muito obrigado E pela sua família E volte sempre aqui Amém Com certeza Voltaremos Bom gente Eu vou para o comercial E na volta Tem mais uma matéria legal Para vocês Tchau 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 Obrigado.